Olá, eu sou Mário Persona e essa é a TV Barbante. Eu queria falar um pouquinho sobre segurança, eu sou obcecado por segurança, sou, verdade. Eu sou aquele tipo de pessoa que alguém vai subindo uma escada, eu fico olhando já pra ver se vai cair, onde vai cair, se vai cair em cima de mim, se vai cair em cima de alguém. Eu não sei se isso aí, esse fato de eu ser assim, tão obcecado, tão preocupado com segurança, tem alguma coisa a ver com a minha habilidade pra contar histórias, pra gravar histórias, pra me lembrar de histórias. Então eu sempre sei daquele caso, daquela pessoa que caiu, aquela pessoa que se acidentou, aquela pessoa que passou por um apuro danado, eu sempre tenho algum caso. Um dia eu estava perto de uns amigos e tinha um subindo na escada e eu parado olhando, nem nem tinha falado nada e ele olhou pra baixo e disse, já sei Mário, você vai contar aquele caso do cara que subiu na escada e caiu, etc, etc. O problema de ser preocupado com segurança, ele leva às vezes a situações difíceis, porque se eu vejo alguém passando por uma situação de risco, eu tento avisar a pessoa. Aconteceu em Brasília uma vez, uma senhora passou de carro ao meu lado com a porta aberta e eu dei sinal pra ela e falei, dona fecha a porta do seu carro. Ela olhou pra mim e xingou. Não fez o que eu mandei, eu também não ia fazer o que ela mandou eu fazer. Nas empresas a questão da segurança é gravíssima, eu acabo de vir agora de uma palestra onde eu falei sobre a questão da segurança. E eram 600 pessoas mais ou menos preocupadas com segurança. E eu apresentei basicamente três razões pra falta de segurança em nós. A segurança, mais do que uma questão de equipamento, de ambiente, ou de todas essas coisas, procedimentos que envolvem a segurança, a segurança, o problema da segurança é uma questão de comportamento humano. Grande parte dos problemas que acontecem com segurança estão relacionados a erros de pessoas, ao comportamento do ser humano. A primeira questão envolvendo segurança, uma das primeiras causas da falta de segurança ou dos acidentes, é o excesso de autoconfiança. Nós somos autoconfiantes. Nós sempre achamos que vai dar. Vou atravessar, vou correr, mais um pouco eu consigo. E aí que a gente quebra a cara. Uma outra razão da falta de segurança, da causa de acidentes, é a nossa característica natural por prazer instantâneo. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Nós queremos fast food, nós queremos tudo instantâneo, tudo rápido, lava rápido. Nós queremos tudo já. Nós não temos paciência pra esperar as coisas. E essa questão do prazer instantâneo é interessante. Eu viajando esses dias, eu no aeroporto fui até a lanchonete, um lugar tomar um café no aeroporto, e eu pedi licença e eu bati uma foto daquele lugar, do caixa, onde também vende cigarros. E havia uma foto grande de um feto, e ali aquele sinal, dizendo todos os perigos do fumo, dizendo que tem 4.700 substâncias tóxicas, e no entanto, as pessoas fumam. Se eu der a você um comprimido e falar assim, cara, isso aqui tem 4.700 substâncias tóxicas, isso aqui causa aborto, isso aqui causa mau hálito, dá chulé, vai fazer você morrer, vai dar câncer no seu pulmão. Você tomaria esse comprimido? De jeito nenhum, você não é louco. E no entanto, você está lá. Por quê? Prazer instantâneo. Prazer instantâneo. A pessoa não está preocupada com o perigo que ela quer ter, uma recompensa instantânea daquilo que ela está fazendo. O terceiro problema, normalmente relacionado à segurança, é a preservação da imagem. Nós temos uma dificuldade grande em pensar ou nos preocuparmos com o que os outros vão pensar. E a empresa é assim, a indústria é assim. O sujeito às vezes não bota o capacete, por quê? Alguém, o que vão falar de mim com capacete? Eu sou macho, cara. Eu sou um cara muito macho. Eu não preciso dessas coisas e tal. E isso é real nas empresas. E esse é um problema, um problema cultural muito grande, principalmente no Brasil. Quando vem os filhos, eu acho que a gente muda um pouco a nossa questão em relação à segurança. Aí você vê que não é mais uma questão da sua vida, mas é uma questão da vida de alguém mais. Mais uma pessoa junto com você. Outra pessoa que depende de você. E mais que tudo, depois que eu tive dois filhos, os meus dois primeiros filhos, eu ainda tive mais um filho que ele é portador de deficiências. Então eu sou um piloto de cadeira de rodas. É claro que o piloto de cadeira de rodas, ele tem uma vida literalmente nas suas mãos. Ele não pode atravessar correndo uma rua. Às vezes eu estou numa ladeira, uma calçada muito íngreme, um declive muito acentuado. E eu vou descer. E se você está pilotando uma cadeira de rodas, você não pode descer segurando a cadeira de rodas. Ela puxa você. O peso da pessoa que está na cadeira puxa você. Então o que eu faço? Eu me viro e desço de costas. Desço de costas. Por quê? Se eu cair, se eu escorregar, eu caio e eu travo a cadeira. Eu consigo colocar aquela cadeira e prender nela. Às vezes tem pessoas que eu percebo que estão na outra calçada, no outro lado da rua, e eles riem. Eles olham para mim como se... Ai, mas que cara boa. Por que é aquilo? Um cara é igreja? Um cara anda de ré? Não sabe andar para a frente? Sabe o que eu penso? Eu estou pouco ligado. Não estou nem aí. Não estou nem aí. E essa é a questão. Se você busca, se você acredita demais em si mesmo, autoconfiança excessiva, se você busca prazer imediato, satisfação imediata, quer que as coisas aconteçam na hora, e se você está muito preocupado com os outros, você vai ter problema de segurança. Agora, as empresas estão cuidando disso? Estão. Estão. Felizmente estão. Algumas só na fachada. Outro dia eu estava numa sala de espera de uma empresa, e tinha um vidro me separando da parte da frente da empresa, e por esse vidro eu via o que estava acontecendo. O cara chegou, encostou lá um cavalete, alguma coisa, e ele estava pendurando uma faixa na fachada da empresa, uma faixa dessas de tecido, ia ter algum evento na empresa, ele colocou um pé no muro, na ponta do pé, depois o outro pé ele colocou em cima de uma grave dessas lanças, com aquelas pontas perigosíssimas, ficou se equilibrando ali, um equilíbrio bastante instável, segurando a cordinha da faixa na boca, pra amarrar num poste, aqueles postezinhos de luz, quase que eu falei, ainda bem que se ele cair tem os fios pra ele se agarrar neles, porque tem um monte de fio na cabeça do cara. Quando ele desceu, ele esticou a faixa, desceu, saltou, na verdade ele desceu, ele pulou no chão, eu saí, fui até o vidro pra olhar o que estava escrito na faixa, e na faixa estava escrito assim, bem-vindos a nossa CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.